Música Boa tarde Estava no ar, mas eu não Neste ano de 2014 Vamos hoje falar Com ele Sofá Sofá la merda Fala Marcelo Com ele, Sofá Mais conhecido por suas frases Inspiradoras E aí Marcelo, tudo bom? Tudo bem cara, você pode ir, dá uma palavrinha aí pras câmeras Você quer que fale sobre o que mano? O que você quiser Mulher Mulher Vamos falar sobre amor 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 é um plantinha roxa que nasce no cu do trouxa Sofá Agora Sofá Agora Sofá Por que você ganhou este apelido? Porque Sofá E o que significa Sofá? Não sei velho Não sei Sofá No fundo da sala Atrás dela Atrás dela A garrafa Michael Jackson O que aconteceu com essa garrafa virar assim? Eu não sei o que aconteceu Porque ela tá preta com essa porra A dona disse que foi Coca-Cola que botou A dona disse que foi Coca-Cola que botou e ficou preta Mas não sei não, mostra a dona Não A dona É a dona É a dona Vamo É a dona É a dona É a dona Voltamos aqui ao estúdio e hoje vamos falar com uma líder Uma liderança de um sucesso totalitário Majoritário Vamos conversar com ela, Pra Pra Prete e sua companheira Pra Pra Prenha, Fala Marcelo! Aqui Gabriel, com elas, o sucesso das Pra Pra Prete. Boa tarde Josiane, você pode cantar um verso da sua música? A música é sua e você não sabe cantar? Disseram que é o trio, as Pra Pra Prete. Cadê a outra? Tá doente cantar. Acho que tá doente. Sua amiga querida. Alícia, vocês podem cantar um verso da sua companheira? Eu não sei dela. Obrigada. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Marcelo Moraes. Ele que está fazendo a cobertura do show das Pra Pra Prete e das Pra Pra Prete. Ele vai falar com as fãs da Pra Pra Prete. Fala aí Marcelo, ao vivo. Ao vivo. E aqui Gabriel e Hugo, com as fãs da Pra 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 Prete. Daqui a uma hora o show tá começando, mas elas já estão no clima. Cantei uma parte da música aí, ó. Levo o piquinho pra pra prete, eu pego sete. E de semana eu compro um bolão, vou estudar. Um dia eu comprei uma batenda, vamos rebaixar. Toda boa quanto meu piquinho pra pra. Queria ver seu Zé aqui no meu lugar. Usando a roupa sem sonar. Tô cheia de confusão, Zé, Ré, Ré, R$ um pagodão. Eu faço a maquaria de papelão. Muito obrigado meninas. E até a próxima. A próxima. Fica aí com você, Gabriel. Olá. Agora vamos falar com o sucesso da novela Amor à Vida. O Arquimimigo de Félix. Errou. Agora minha gente Eu estou indo agora falar com o Heron O arquirrival do Félix O que você já se sentiu? Primeiro eu não faço a primeira novela E não vou fazer a entrevista comigo não Tem seu Félix e seu Carneirinho Tem Pilar também minha mãe, minha capilar Olha aqui, ela tem um brinquedão Ela é linda Agora eu descobri que tem o César O César da novela César! Aparece o César A linda Eu quero aparecer César Obrigado César Agora com vocês, Hugo, Steve e Gabriel Vamos falar agora com ela Ela A menina mais polêmica do seu mundo Ela Ela que vem incomodando as professoras Não tem nem professor As professoras Bárbara Bárbara, a polêmica Fala Marcelo Boa tarde Eu estou aqui com ela Bárbara A menina aqui atrás das câmeras Ela é o terror dos professoras Bárbara, como você se sentiu a ajudar Todos os alunos com a sua polêmica com as professoras? Também Só isso que você tem a falar? Só Não Muito obrigada É como eu digo Nas fritas das câmeras ela é tímida Mas quando está fora das câmeras Ela sabe fazer e polemizar com as professoras Fica com vocês aí, Gabriel Voltamos aqui ao vivo E vamos agora Um estouro Uma bomba Pipoco Um novo casal Um novo casal Um abração Acabamos de receber a maior notícia que prenderam ele Pegaram ele Estamos aqui com ele Cara que mordeu a mulher em boa viagem Que dilacerou a perna dela Tu tubarão Pegado em boa viagem Pega Marcelo Eu estou aqui, Hugo Mais uma vez com ele O senhor Cuba O que é que você fala Naquele episódio que ocorreu Que a moça só vinha de São Paulo E só vinha de São Paulo E resolveu atacar ele Desculpa aí Tu tubarão é muito nervoso Como é que se fala a língua e tubarão? Ah, vou levar a sua língua e tubarão E a gente traduz para o Mexe o bumbum Bora, vamos falar de um talento Nosso repórter está se despedindo Que agora ele vai atuar na Globo Televisões e reportagens Ator de Malhação O novo cabeção do século XXI O homem mais bonito do Brasil Defeito do Jamião O que é que você acha Na sua escolha lá, né Para a TV Globo de novelas Ou ser o novo cabeção Eu achei que esse hotel Procura muito comigo Esse hotel dominou muito comigo Assim, eu vou chegar lá Para fazer o novo sucesso da Globo, né Malhação, esse ano Não terá, isso será meio diferente Esse tipo Vai ser o novo Glee da vida Só que não com música Vai ser como uma escola de artes Muito interessante Muito interessante esse assunto Oi, tudo bom com você? Tudo bem Estamos aqui conversando com ela hoje Gente, pelas pecadores Com ela Ame fofo querida Ame fofo querida Diga pra mim Diga pra mim qual é o assunto Dado, validado Neste colégio É segredo Segredo não, minha querida Que você não tem segredo Você solta tudo Para osigos Quem tira, Gabriel Eu tô com o Igor Diga aí, para mim Então, ficha que eu sou o Igor Diga O que é que você está achando desse ano? Tem muitas fofocas Tem que acessar agora Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas fofocas Você agora entrou na rádio Fiz parte do meu grupo também Hoje Hoje estamos terminando o programa Com a presença ilustre Nosso amigo O Steve Som Repórter Da nossa bancada Teve que ir na Globo Porque ele agora é ator De novembro Novo cabeção Do século XXI Eu faço questão de repetir E o cara É É O Cazú Zé Então terminamos hoje O programa como é lá Vitória Bernardes A nova repórter Do jornal Do plantão Viu? É essa aqui Que vai trazer reportagem Essa mulher entende De fofoca Isso aqui vai deixar De ser um jornal Vai virar um TV fã Comentarista Sofá Sofá la merda Fala aí Sofá Fala aí Para vocês Minhas crianças O tubarão Que tentou atacar O nosso repórter A menina Que tem o maior pimpio No mundo E ela Amor querida Viva Viva Porque Se você não viver Você estará morto Até mais Vamos lá Noite Até mais Tchau 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 Tchau